Fala galera, beleza? Tô com mais um vídeo pra vocês. Lembrando, o primeiro link é o canal do meu amigo, beleza? Ele grava vídeo de moto, então... Então já vai no canal dele, apanha lá, beleza? Se inscreve, que o moleque é zica mesmo do grau, né? Que o moleque grava vídeo da hora. Então já apoia ele aí, beleza? É, lembrando, mano, você... Você vai mandar o link ao canal do VHC, então acompanha o moleque lá, beleza? Dá uma ajuda pra ele também. É... Meu Facebook e meu Instagram também sendo na tela. É bem importante que você siga lá no Instagram, beleza? Lá eu posto várias fotos-chave. Então eu espero todos vocês lá. Se você não for inscrito, mano, se você tá perdendo tempo, inscreva-se no canal, mano, pra dar aquele apoio, beleza? Então, vamos lá, acompanha o vídeo. O vídeo ficou meio atrasado pra me postar, que já tá quase na hora de sair vídeo. Então vai, falou, falou. Se você tem um sonho, o foco é persistir. Jamais deixe mudar sua opinião. Se garra em frente de cabeça erguida e escute a voz do coração. O dinheiro não atrai sua puta. Também longe vários vacilão. Que cai nos encantos do dinheiro fácil. E se perde com tanta emoção. Desde Fivete aprendi que na vida. Um bom malandro mantém sua postura. Não é só porque tu queima uns beck. Que tu é o mais foda da turma. Tá se atrasando o penóteo e o regresso. Cada vez próximo ao fundo do poço. E quando for, veja a retagem. Mais um detento pra lei criminoso. Vai passar alguns anos trancado. Pra tu refletir o que fez de errado. É que tu foi julgado no banco dos réus. Perante a Deus você foi perdoada. É a voz do desto gritando pro mundo. Que a favela também tem direito. Infelizmente o dinheiro tá pouco. Mas a felicidade não tem preço. Nós é São Paulo, capital das notas. Falou de nada, as novinhas até choram. Tô no do ouro e dá pra ter Jesus. E ninguém vai mudar essa história. Sigo em frente na minha trajetória. Dias de lutas e dias de glória. Obrigado por tudo, meu Deus. E segundo a minha senhora. Nós é São Paulo, capital das notas. Falou de nós, as novinhas até choram. Tô no do ouro e dá pra ter Jesus. E ninguém vai mudar essa história. Sigo em frente na minha trajetória. Dias de lutas e dias de glória. Obrigado por tudo, meu Deus. E segundo a minha senhora. Obrigado por tudo, meu Deus. Se você tem um sonho, o foco é persistir. Jamais deixe mudar sua opinião. Siga em frente de cabeça e grita. E escute a voz do coração. O dinheiro não atrai sua puta. Também lude vários vacilão. Que cai nos encantos do dinheiro fácil. E se perde com tanta emoção. Desde Fivete aprende que na vida. Um bom malandro mantém sua postura. Não é só porque tu queima uns beck. Que tu é o mais foda da turma. Tá se atrasando o pênalti e o regresso. Cada vez próximo ao fundo do poço. E quando for veja a retagem. Mais um decreto pra ler criminoso. Família, esse vídeo vai ficar pra aqui. Espero de coração que todos vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, beleza? Tamo junto aí. Lembrando, mano. O primeiro link aí da descrição é o canal do meu parça, beleza? Liga vídeo de moto. Então acompanha aí o moleque é zica. Então tamo junto. Muito obrigado pelo acesso de vocês. Tamo junto. O canal do Lobo tá aí na descrição. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou!